Bom, e agora no TVC, do TVC agora, dessa sexta-feira, eu estou recebendo a pré-candidata ao governo do Estado, Rose Modesto, ela que teve a convenção, né, aprovada. Bom, e ela vai disputar aí, este ano aí, a primeira vez, o cargo de executivo estadual. Rose Modesto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda, Atreves Lagoas. E a primeira pergunta para a gente abrir o nosso bate-papo é esse. Como é que está a expectativa para essa eleição deste ano? Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. É uma satisfação poder estar em Três Lagoas novamente e dizer que a expectativa é muito positiva, né? Eu acho que o fato da minha pré-candidatura ao governo do Estado ter nascido depois de andar o Estado inteiro e de ser convocada por muita gente para estar hoje aqui nessa disputa tem me animado muito. Acho que a gente não pode ser candidato de si mesmo. E foi o que aconteceu. A gente acabou recebendo o convite de muitas pessoas, andei o Estado todo. Nosso plano de governo, né, que nós estamos aí já finalizando, foi ouvindo. Estive, inclusive, aqui em Três Lagoas com o MS que queremos, ouvindo a população, as maiores necessidades e desafios que os sumatogrossenses enfrentam em cada cidade, em cada região. Então, eu acredito que esse é um debate extremamente democrático, desde o nível do ponto que a gente decidiu ser candidato até o plano de compromisso que a gente está firmando com todos os eleitores. Por isso, eu vejo a nossa pré-candidatura ao governo com muito otimismo. O adversário da senhora nessas eleições é o ex-prefeito Marquinhos Strad, do PSD, que acabou derrotando a senhora em 2016, no segundo turno. A senhora considera que ele será aí o seu principal adversário? Sael, eu penso assim, acho que o foco meu como pré-candidata governadora não é muito ficar, assim, escolhendo o adversário. Eu acho que todos que estão aí, uns mais, outros menos, têm condições de poder fazer essa disputa. Eu estou muito focada mesmo, é nessa aliança com o eleitor, é nessa discussão com o eleitor. Eu perdi as eleições em Campo Grande de 2016, para o ex-prefeito da capital, mas perdi de cabeça erguida, porque falei a verdade o tempo todo, acho que quem disputou a eleição lá atrás e também ganhou a eleição e não conseguiu entregar aquilo que foi comprometido, vai ter muita dificuldade agora. Quando alguém me questiona, mas, Rose, qual é a tua experiência para estar como pré-candidata governadora? Acho que a minha maior experiência é a experiência de vida, é a experiência de cuidar de gente há muitos anos, e estou fazendo isso como professora, que sou de formação durante 12 anos, trabalhando em sete escolas públicas na capital, depois como vereadora duas vezes em Campo Grande, como vice-governadora, um cargo importante, que me possibilitou conhecer o Mato Grosso do Sul, andar cada cidade, saber do potencial que tem a nossa terra, mas também dos desafios que a gente ainda encontra, e hoje como deputada federal. Então, me sinto experiente, não vou escolher adversário, mas acho que vai ser um momento oportuno do eleitor conhecer exatamente quem é quem nessas eleições. Tem candidato de tudo quanto é tipo, viu? Os que já foram, que já estiveram no governo do Estado, os que tiveram a oportunidade de governar a maior cidade do Mato Grosso do Sul, que foi a capital, candidato que ficou oito anos, praticamente, governando o Estado ao lado do governador, decidindo como secretário de governo. Então, tem vários perfis. Eu acho que o meu perfil é um perfil de alguém que não teve a oportunidade de estar no cargo executivo, estive como vice, mas não é vice que decide, não é o vice que toma as decisões de governo, está ao lado, pode participar dando ideias, mas a decisão é do governador. Mas a minha experiência de vida, e a minha experiência de conhecer o governo, estando ao lado, pode fazer a gente realmente apresentar aí uma proposta importante, que é o nosso sonho de ver esse Estado rico, como é o Mato Grosso do Sul. Eu quero continuar vendo o Estado rico, mas eu quero ver o povo com menos sofrimento, vivendo com menos desigualdades. Acho que essa é a nossa maior batalha nessas eleições. Agora, Rose, há poucos a CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de comunicação, divulgou, inclusive, uma preliminar, se as eleições fossem hoje. Aparece aí o candidato, o pré-candidato André Putinelli, com 25%, e a senhora aparece em segundo, com 15%. Para o segundo turno, quem a senhora gostaria realmente de estar no seu palanque, aí brigando pela sua candidatura? Sael, chegando no segundo turno, eu estou bastante otimista, e é crendo muito que isso vai acontecer, vamos estar lá mesmo no segundo turno, se Deus quiser, e vamos trabalhar muito para isso. Nós vamos dialogar com os eleitores, acima de tudo. Os eleitores que no primeiro turno, de repente, não nos escolheu, eu vou procurar com muita humildade, mostrar que nós temos o melhor projeto para o Mato Grosso do Sul. Então, acho que a aliança maior que um político tem que buscar é com o eleitor. Lógico, o apoio de lideranças são importantes, apoio de prefeito é importante, apoio de governo é importante, tudo é importante numa eleição, mas nada é mais poderoso do que a decisão do eleitor. Com quem ele vai caminhar é quem vai chegar lá. Então, eu vou fazer isso, chegando no segundo turno, vou procurar dialogar com todos, e buscar o apoio também daqueles que não chegarem no segundo turno, mas daqueles que não abrem mão de trabalhar pelo Mato Grosso do Sul, que nós acreditamos. Como eu disse aqui, um Estado tão rico que não pode mais escolher ser tão desigual, um Estado tão rico que não pode permitir que a população fique 4, 5, 6 anos esperando por uma cirurgia, ou seja, a saúde tem que ser a prioridade, sim, de qualquer governo, um Estado tão rico que ainda tem 21% da população sobrevivendo com apenas meio salário mínimo. Como é que reverte tudo isso? Reverte tudo isso tendo coragem de fazer uma discussão de uma carga tributária que é tão pesada no Mato Grosso do Sul que precisa ser mais leve. Eu estou hoje numa cidade que sofre ainda mais, que faz de vista a competitividade para quem tem um comércio em Três Lagoas, é muito desigual para quem tem um comércio lá em São Paulo. Então, nós precisamos ter uma carga tributária mais leve, um empresário respirando melhor, ele gera mais emprego, é um emprego que gera renda e é a renda que dá dignidade. Um Estado que tem na sua vocação o agronegócio, que é tão forte e nós precisamos ajudar, sim, os produtores rurais, não atrapalhar. Se a gente só não atrapalhar, esse setor anda sozinho, mas a gente não pode deixar de olhar, por exemplo, para a agricultura familiar. Por que a gente mora num Estado que tem tanta terra, com tanta possibilidade de produzir, mas a gente ainda consome 60% de hortifruti grangeiros de fora? Tem alguma coisa errada? Um Estado que precisa valorizar melhor o seu servidor público, um professor convocado não pode ganhar um salário 30% menor do que um professor concursado. Então, é esse debate que nós estamos fazendo e aqueles que não chegarem no segundo turno, mas que tiverem essa visão da gente lutar por esse Mato Grosso do Sul, serão bem-vindos. Inclusive, o governador Reinaldo Azambuja, a senhora sai um pouco ríspida ali, pode, então, chegar junto com a senhora para o segundo turno? Você sabe que eu saí do PSDB, uma história lá de 16 anos, mas saí sem brigar com ninguém. Eu acho que o ponto de vista da política pode ser diferente. As prioridades que a gente tem olhado e que eu quero realmente tocar como governadora de Estado têm diferenças de pensamento políticos. Mas nós saímos sem briga nenhuma. Aliás, eu não tenho inimigos na política, nem quero ter. Eu acho que eu tenho adversários e tem pessoas que, do ponto de vista mesmo do comportamento, seja como homem, ou como homem público, ou como pai, ou como esposo, pode divergir e eu posso não concordar. Mas o debate sempre não respeita. E como eu disse, o governador Reinaldo tem uma história de acertos e de erros, como todo mundo pode ter. Agora, nesse momento, eu também procurei o meu caminho. O União Brasil foi o partido que me recebeu, que está me dando a oportunidade, depois de 20 anos como mulher, de estar à disposição do eleitor somatogrossense, faz 20 anos que não tem uma mulher na disputa. Também não acho que a gente tem que votar em mulher só porque é mulher. Mas ninguém pode deixar de votar em uma mulher por não acreditar na força, na capacidade, na sensibilidade da mulher, que foi algo que Deus nos deu, que é tão importante para a política. E o União Brasil reconheceu isso, reconheceu que nós temos essa capacidade e nós vamos tocar no primeiro turno dessa forma. E no segundo turno, se o governador quiser nos apoiar, com certeza vai ser muito importante o apoio de todos aqueles que acreditam nesse Mato Grosso do Sul, que deve ser melhor para todos que vivem aqui. Tá certo. Eu conversei com a Rose Modesto, ela que é candidata, pré-candidata ao governo do Estado. Obrigado. Novamente, seja bem-vinda aqui em Três Lagoas e boa sorte aí na campanha eleitoral. Muito obrigada.